É uma surpresa para vocês essa intervenção? Não, para mim a empresa está sob intervenção desde o primeiro decreto do senhor prefeito, que foi dia 8 de setembro. A instalação da Câmara Técnica? A instalação da Câmara Técnica, foi decretada também uma intervenção. E o que o senhor pensa sobre isso? Eu acho que ela vai vir para ajudar, para poder realmente ver a realidade da situação das empresas. A empresa aqui amaga um prejuízo muito grande, esse prejuízo veio suportado por mim durante 23 meses, só que agora eu resolvi não bancar mais dinheiro na empresa. Você acha que vai resolver isso? Essa intervenção vai resolver? Ela veio para resolver, né? Agora eles estão fazendo intervenção total, né? O senhor já estava sabendo dessa intervenção, então, porque o senhor está recebendo com tranquilidade. Não, eu estou recebendo com tranquilidade, que é uma forma de ver, de eles constatarem a real situação da empresa. É uma empresa deficitária, que eu venho há 27 meses tentando reerguê-la, só que a situação chegou num ponto, não tem como uma empresa suportar um prejuízo de 3 milhões e meio de setembro, de janeiro até agora. Será possível reerguer a glória? Com certeza sim, se todos os colaboradores, principalmente os funcionários, se erguerem e tentarem resolver a situação da empresa, a empresa tem solução. O que falta para isso? Falta o poder público realmente ver a situação da empresa. A empresa tem uma tarifa de R$ 3,56 para transportar cada passageiro. A rodoviel tem uma tarifa de R$ 3,17 e a Verde Vale tem uma tarifa de R$ 3,20. Então, quantas outras têm superávit em arrecadação e eu tenho déficit em arrecadação? E não seria o caso delas passarem esse valor para o senhor, já que é um consórcio? Por isso é que foi instituir a Câmara de Compensação, só que até agora não teve resultado, não foi passado nenhum centavo para a glória. E agora, pelos próximos 90 dias, o senhor não vai poder entrar na empresa. E aí? Para mim, o que eu vou fazer? Esperar que dê tudo certo, né? Pedir a Deus que ilumine a cabeça deles e constate realmente as irregularidades que tem na empresa. A situação da empresa é uma situação deficitária, é uma empresa pré-falimentar, é uma situação crítica, que durante 27 meses, ela só suportou o recurso externo que eu fui colocando na empresa. Quanto a glória tem hoje de dívidas? A empresa tem 118 milhões de dívidas.